Oi, eu sou o CrazyMilistat. Eu não sei se vocês sabem disso, mas eu sou um velocista. Só que assim, rapaziada, ser um velocista pode atrair alguns desafios, como esse. Já que você é um velocista, eu quero desafiar para uma corrida. E bom, como o Savitar me desafiou, eu tenho que ficar o mais rápido possível. E por esse motivo, eu comecei a treinar bastante. Mas mesmo treinando muito, eu não conseguia aumentar a minha velocidade. É, rapaziada, eu não consigo passar do 40 km por hora. Eu acho que chegou a hora da gente começar a evoluir como Flash. Isso vai ser um desafio muito difícil. Antes de tudo, eu sei que vocês estão se perguntando aonde eu estou. Todo mundo sabe que aqui no servidor de heróis... Eu tô sendo atacado? Ah, tá de tiração, né, bichinho? Enfim, rapaziada, todo mundo sabe que além de eu ser um velocista, eu sou um cientista. E aqui tem o meu laboratório, aonde a parte de cima tem só coisas do Homem-Aranha. Mas eu vou falar pra vocês que temos a parte de baixo. E a parte de baixo, quando você vem aqui, tem algumas coisas do Flash. Tipo aqui a armadura da trajetória, que eu vou levar lá pra baixo. E também essa armadura do Flash temporada 1. E aqui nessas portas aqui, galera, se você descer, você encontra o mega laboratório do Crazy. Eu sei que não tem muita coisa, mas já estamos começando bem. Até porque aqui tem espaço pra colocar todas as minhas armaduras, né? E desse lado aqui, vai ser as minhas armaduras de velocista. Aonde vai ter a trajetória, que é a mais fraca. E aqui desse lado, vai ter o Flash mais fraco também. E o meu objetivo é colocar tudo isso daqui de armadura do Flash. Até porque existem vários velocistas. E bom, aqui também temos outras coisas, né, galera? Tipo esse pedestal, que faz aumentar o tempo, né? Eu consigo mudar o tempo, olha aí, ó. E eu também consegui fazer outras máquinas e deixar aqui. Mas isso não vem ao caso, galera. Porque a gente precisa derrotar o Savitar numa corrida. E isso vai ser um baita desafio. E se eu vier aqui na minha Switch Database, que é onde eu consigo criar meus heróis, e escrever Flash, eu consigo ter várias evoluções do Flash. Que nem o Flash que eu tenho é esse Flash aqui da quarta temporada. E eu quero estar evoluindo pro Flash da oitava temporada. E eu já consigo evoluir ele. Porque eu preciso liberar a nanotecnologia. E agora é só liberar o T-Flash, que falta três iridescente. Mas eu consigo vir aqui e comprar iridescente. Como eu vou usar muitos Flash, galera, eu vou comprar um pack de iridescente, um pack de tutridium, pra gente já conseguir liberar o Flash. E agora eu quero aproveitar pra ver. Vou até pegar aqui o Flash e colocar aqui. Boa, perfeito. E eu quero aproveitar pra ver se vai estar funcionando, galera. Nossa, precisa fazer um anel. Nossa, é sério isso, galera? O resto dos itens eu tenho, mas eu não tenho o anel. Flash Ring. Ah, é fácil de se fazer. Porque o resto dos itens, galera, tudo tem aqui, ó. Só demorou. Vamos comprar as coisas pra estar liberando o anel. Eu acho que é assim que se faz o anel do Flash? Não, não é? Ou não é? Ah, é o oposto, galera. É desse jeito que se faz o anel do Flash. Perfeito. Tá, pegando essas teias aqui, eu consigo ter todos os itens pra fazer o Flash. Desse jeito eu consegui fazer outra armadura do Flash. Que no caso é essa armadura aqui que é muito bonita. E aqui tem um poder novo, que se eu apertar zero... Ah, olha! Caraca! É por isso que precisa desse anel, galera. Que da hora, mano. Bom, pelo que eu tô vendo, os ataques é o mesmo, né? Tem essa rajada de vento. Temos isso daqui que é pra ficar vibrando. Temos o Flash Time, que paralisa o tempo. E no quesito velocidade, esse Flash chega a 10 de velocidade, família. Ou seja, é um Flash muito mais rápido. Eu ainda só não sei atravessar as coisas, né, galera? Olha lá! Tô atravessando! Caraca! Eu tava quase atravessando. Ou seja, esse Flash aqui já é um Flash muito mais rápido do que o normal. Eu acho que chegou a hora de testar na nossa pista de corrida o que aquele Savitar ali fez. Então demorou. Vamos ver a velocidade que esse Flash chega e, meu Deus, galera, esse Flash aqui, eu acho que ele passa dos 700 km por hora. Olha isso! Nossa! É muito rápido! Que isso, galera! Que absurdo, mano! Que absurdo, rapaziada! Acabamos de descobrir um Flash muito bom. E olhando aqui, rapaziada, o que eu quero estar testando é esse Flash Comics dos novos 52. Que, no caso, é o Flash dos quadrinhos, galera. Normalmente, o dos quadrinhos é mais rápido. Eu não sei aqui no Minecraft. Pra fazer ele, eu preciso de 15 de XP. Como eu vou fazer muitos Flash, eu vou aproveitar e vou comprar dois packs de XP, galera. Porque, utilizando esses dois packs de XP, eu consigo chegar no nível 32. E eu acho que vai ser mais do que o suficiente pra eu liberar esses dois Flash que eu quero. Então vamos vir aqui e vamos comprar essa armadura do novo Flash e colocar aqui no meu pendrive. Tá, espero que esse Flash não seja tão caro. Ah, e ele só custa outro trídeo, galera. Então ele é um Flash mais rápido. E olha a velocidade que minha armadura é feita, galera! Depois que eu fiz esse pedestal aqui, tudo é mais rápido, mano. Que absurdo, galera! Bom, deixa eu estar guardando aqui essa armadura do Flash. Esse daqui é muito útil. E vamos estar pegando aqui a armadura do Flash e das HQ, galera. Normalmente, as armaduras do HQ é uma armadura mais coloridinha, né? Mas olha esse daqui. Ele chega até quanto de velocidade? Oito também. E ele não tem tantos poderes, não, ó. Ele só tem esse poder aqui. E vamos ver o punch damage dele. Ah, até que legal essa armadura. Mas eu quero estar testando essa armadura na nossa pista de corrida. Vamos lá, então. Velocidade máxima e corre, Flash! Nossa! Esse Flash, ele dá um pulinho, né, galera? Tá, então eu tenho que tomar muito cuidado e já virar aqui. E boa! 400 por hora! É, galera. Essa armadura é realmente mais fraca do que a anterior. Então já que essa armadura não vai ser tão útil, eu vou guardar ela aqui. E agora eu vou estar fazendo o outro Flash, galera. Esse Flash aqui que também é um Flash das HQ. Só que talvez ele possa ser um pouco mais forte. Porque ele é do novo 52, mas é do ano 40 a 52. Eu não sei se ele é mais forte, mas creio eu que sim. Eu não entendo muito, assim, de quadrinhos do Flash, pra ser bem sincero. Vamos colocar ele aqui no meu pendrive. E espero que esse Flash seja melhor aqui. Ele custa 45 tutrídios. Então vamos pegar aqui tutrídio. E se liga na velocidade... Funciona aí, pô! Cadê? Ó, já era. Tá feito. Nossa! Esse pedestal é muito roubado, galera. E vamos estar testando a nova armadura do Flash. E, caraca, essa é bizarra. E ela tem um poder que, se for traduzir, é mudar o tempo. Nossa, galera, qual será a velocidade desse Flash? Dizem que essa armadura tem o poder de avançar no tempo. Eu quero ver se é verdade. Vamos lá, velocidade máxima chega até 10 de velocidade. Vamos correr. Tô correndo, tô correndo. Será que eu tô avançando no tempo, galera? Eu não sei o que tá acontecendo, mas eu vou ficar correndo aqui pelo mundo. Eu não sei como funciona, mas vamos ver, vamos ver. Eu quero avançar o tempo, galera. Eu quero avançar o tempo. E a pessoa fica correndo e fica de dia, velho. Que absurdo. Caraca, e essa armadura aqui é muito rápida, velho. Olha isso. Eu acho que ela é mais rápida do que a outra. Não consegui avançar no tempo, eu vou tentar mais uma vez. E eu vou aproveitar também que ele tem outros poderes, né, galera? Pelo que eu vi aqui... Ah, ele ficou mais lento, ó. Ele ficou mais lento, ele cansa. Mas, ó, ele tem esse G-Charge aqui. Nossa! É um raio muito forte, galera. É um raio muito forte. Olha isso. Derrotei ele. Eu quero ver o damage punch dele. O damage punch é o mesmo do que o outro Flash de força. Tá, mas eu quero tentar passar no tempo, galera. Eu quero tentar passar no tempo. Vamos ver. Tô correndo a toda velocidade. Ah, não tá a toda velocidade, não. O Flash ainda tá cansado. Então eu tenho que esperar o Flash descansar um pouco. Nossa, ele é tão rápido que eu não sei nem onde eu tinha caído. Foi bem aqui. Mais uma tentativa pra avançar no tempo, rapaziada. Vamos, corre. A toda velocidade. Quanto de velocidade esse cara chega? Galera, eu não consigo ver, mas eu tô vendo mil. Eu tô vendo mil? Mano, eu tô vendo mil? Calma, eu acho que eu vi mil. Eu acho que eu vi mil. Eu vou ter que usar esse Flash pra correr na água, galera. Porque no mar, pelo menos, vai ter um lugar bem plano pra mim correr. Eu acho que esse Flash chega a mil por hora, galera. Mano, não é possível que ele chegue a mil quilômetros. Deixa eu procurar aqui um mar pra gente tá testando esse Flash. Vai, vamos lá. Mais uma vez. Eu quero ver se chega a mil. Chega, galera. Chega a mil e duzentos. Mil e duzentos por hora. Chega esse Flash. Que absurdo. Que absurdo. Nossa, galera. Ele é muito rápido, velho. Caraca, eu acho que eu descobri o Flash mais rápido de todos. Olha isso, mano. Caraca, que rápido. Mano, ele é muito roubado. Ele tá chegando a mil por hora. Tá, galera. Talvez esse seja o Flash mais rápido de todos. Mas assim, galera. Quem conhece as HQs do Flash e é muito fã do Flash sabe de uma coisa. Que o Barry Allen não é o Flash mais rápido. E que você precisa deixar o like desse vídeo. Sim, se você tá assistindo esse vídeo e ainda não deixou o seu gostei. Deixa o seu like que ajuda muito o crescimento do canal. Que o YouTube entende que o vídeo é bom e vai recomendar pra mais pessoas. Se não for inscrito, inscreva-se no canal e ativa o sininho. Porque eu posto dois vídeos por dia e você não perde nenhum. E também deixa seu comentário pra dar aquela engajada e ajudar o Crisinho. Tá, galera. Agora que eu já fiz aquela divulgação, né. Todos sabemos que a versão mais rápida do Flash é o Wally West. Ele é o Flash mais rápido de todos. Sim, aquele que começou como Kid Flash e conseguiu superar o Barry Allen. E se eu for olhar aqui... Mano, tá explodindo minhas coisas? Que barulho é esse? Tá, eu acho que a minha base não tá sendo explodida não, galera. Mano, que absurdo é esse? Meu Deus do céu. Mas se eu vier aqui e escrever T-Flash... Temos aqui, galera. T-Flash. Wally West Comics. Dizem que essa é a armadura mais rápida do T-Flash. Porque ela é uma armadura cósmica. Pra eu conseguir usar essa armadura cósmica... Eu vou ter que fazer uma armadura chamada Martial Hunter. No caso é esse daqui. E vocês vão entender o porquê eu preciso fazer essa armadura. Ó, consegui liberar essa armadura. E eu espero do fundo do meu coração que não seja cara essa armadura, galera. Por favor, mano. Vamos ver o preço dela. Calma aí. Ah, não é caro não, galera. Não é caro não. E é bem rapidinho pra tá fazendo aqui a armadura. Já era, tá feita. Vocês vão ver o porquê eu preciso dessa armadura, galera. Mas usando aqui o Marciano da Liga da Justiça... Ele tem um poder chamado Intangível. E esse poder faz eu conseguir fazer isso, ó. Isso daqui que eu estou fazendo, galera. É um poder muito e muito útil. E o meu objetivo fazendo isso daqui, galera... É encontrar aquele lugar cósmico, né? Mas eu não posso encontrar do jeito que eu estou aqui, não. Vamos voltar aqui pra minha casa. O porquê eu não posso ir lá direto, galera? Eu tenho que fazer uma picareta de tutrídio. Que se faz uma picareta de diamante... Uma obsidia e dois tutrídios. Cara, eu espero que eu tenha essa obsidia. Porque se eu não tiver... Eu vou ficar muito magoado comigo mesmo. É, e eu não tenho essa obsidia. Ô, tristeza. Eu jurava que ia ter obsidia aqui. Tá, já que eu não tenho obsidia, galera... Não tem problema, não. Eu vou pegar uma obsidia aqui desse portal, né, galera? Que já está aqui na frente. E agora eu vou fazer essa picareta aqui, galera. Boa, picareta de tutrídio feita. E agora só me resta encontrar um lugar cósmico, né, galera? O lugar cósmico, normalmente, o marciano não consegue passar com a intangibilidade dele. Então, quando eu travar em algum bloco preto... Eu sei que eu cheguei nesse lugar. Que é onde o marciano não consegue atravessar. Aí eu vou ter que quebrar com essa picareta que eu acabei de fazer. É, ou eu posso crachar o servidor também. Tem essa. Rapaziada, demorou muito, muito, muito tempo, mas eu achei. Fica perto desses blocos aqui, ó. Deixa eu deixar de ficar intangível. Mas tem esse bloco aqui que é o Eternium, se eu não me engano. Deixa eu ver. É Eternium. Descendo aqui os blocos de Eternium, galera, que no caso é o minério que se precisa... Olha o que eu encontro. Isso daqui, galera. Agora eu posso estar fazendo armaduras cósmicas. Como eu não sou bobo, eu vou salvar essa coordenada aqui, galera. Porque pode ser útil, né? Salve aqui a corde. Vamos guardar aqui minha armadura do Capitão de Marte. E vamos liberar, galera. T-Flash. Eu só preciso de... Nossa, eu vou precisar de outra coisa também. Eu vou precisar de outra coisa também que eu esqueci, galera. No caso, é isso daqui que eu preciso, ó. Super Charge Eternium, bloco de Tutridium. Ah, é bem tranquilo de se fazer, galera. Ó, vou duplicar isso daqui, galera, que vai me ajudar muito. Eu vou fazer um bloco de Tutridium, que é o que eu preciso. E vou pegar esses meus ouros. Nossa, galera, olha isso. Meu inventário tá difícil. Mas beleza, rapaziada. Desse jeito aqui eu consigo fazer a nossa fabricação de armaduras cósmicas. Olha o livro de força que eu estou chegando. Ó, coloquei aqui a armadura cósmica. E agora eu só vou precisar de pegar meu XP pra tá conseguindo liberar essa minha próxima armadura do Flash. E reza a lenda que vai ser a mais rápida de todas. E eu quero ver. Liberei aqui o cósmica. E pra liberar essa armadura, eu vou precisar de 30 de XP. Ou seja, muitos potinhos de XP. Eu vou até passar do 30 de XP, só pra não ficar com esses potes no meu inventário. Vou ficar aqui com 32 de XP. Mas eu vou conseguir liberar aqui a última armadura do Flash. Eu tô até ansioso pra ver o quanto ela custa, galera. Mas ela deve ser muito cara. Ela não é tão cara não, galera. Ela só precisa de esse Eternum Shard. Se eu não me engano, esquentando esses Eternals aqui, eu só... Ih, eu só não tenho carvão. É sério isso? Pô, vou ter que esquentar lá na minha casa, então. E pelo que eu tô vendo, galera, não é esquentando. Pra eu conseguir esse Eternum Shard... Ah, é um pouco mais difícil. Eu preciso de Eternum Ori, um Koal... Ah, não é difícil não, galera. É muito fácil de se fazer. Eu só preciso fazer isso daqui, galera, que é muito fácil. Mano, Glowstone, Redstone, Diamante, eu tenho tudo. Olha aqui, ó. Pronto, rapaziada. Fiz esse minériozinho aqui que precisa. E eu preciso achar esse minério aqui. Só que como eu salvei as coordenadas, não vai ser difícil de eu achar. Só voltar aqui agora pra minha base, né? Meu laboratório, no caso. Só esses bichos aqui nascendo, galera. Tô ficando maluco com esses bichos nascendo, velho. Já era. Eu vou até colocar esse Eternum aqui, galera, porque talvez eu possa até utilizar... Ih, não dá pra colocar ele aqui. Será que eu não consigo colocar mais nenhum item? Ah, perdi minha armadura. Perdi minha armadura. Eu perdi minha armadura, galera. Eu perdi a minha outra armadura. Poderia ser a mais rápida e eu perdi. Bom, acontece. Mas demorou, família. Vamos então fazer esse item aqui. Esse eu acho que eu vou conseguir multiplicar, sendo bem sincero. Pronto. Fiz isso. Coloco um aqui. E esse dá pra multiplicar, galera. Dá pra multiplicar, ele é um pouco caro. Eu fiz de 25, fiz 26. Precisava só de 20. Coloco aqui o Tutridium. Coloco o Switch. E olha a velocidade pra tá fazendo a minha armadura cósmica. Vamos guardar esse meu Capitão de Marte. E chegou a hora de tá testando o lendário Wally West. Bom, essa armadura aqui do Wally West já chega a 15 de velocidade. E eu tenho esse poder de Super Charge também, que é bem forte. Além dele ter um damage punch muito forte, galera. E olha ele correndo, mano. Olha ele correndo. Mano, eu não sei se ele é mais rápido do que o outro não, galera. Sendo bem sincero, vamos ver aqui. Porque o outro chegava a mil e pouco por hora. E aqui ele chega... Eu não tô conseguindo ver. Eu não tô conseguindo ver. É muito rápido, galera. Eu acho que ele é mais rápido pelo fato dele ter mais marcha. Mas eu não sei. Mas o outro tava chegando a mil e pouco por hora, né, galera. Tem essa. Bom, eu vou utilizar essa armadura aqui. Porque o Wally West tem mais marcha. Mas aí vocês comentam. Qual é mais rápido? Esse Wally West ou a armadura do Flash que eu acabei perdendo, né? Aquela que pode avançar no tempo. Eu acho que é o Wally, galera. Eu acho que é o Wally West. Eu consigo até travar o servidor, tá ligado? Olha isso. Até com o servidor em câmera lenta, galera. É muito rápido. Olha aqui. Eu consigo ver melhor a velocidade que ele chega. Ah, ele chega quase 700 por hora, galera. Eu não sei, hein. Não sei, mas eu acho que... Não, ele vence, ele vence. Eu acho que ele vence essa avitar, galera. Ele é muito rápido, cara. De verdade, eu não sei qual armadura é mais rápida. Eu tô confuso. Mas eu vou aqui na garantia do Wally West mesmo. Opa, meu mano. Uski, estou pronto para a sua corrida, meu rei. Tá pronto para a corrida? Cara, eu acho que sim. Tipo, não tanto porque eu perdi a minha armadura que eu queria estar usando. Mas essa daqui é muito boa. Dizem que é uma das melhores. Eu acho que é a melhor, né? Eu acho. O que ela é? É o Wally West. Ah, não tem semanas mais fortes, mas eu acho que eu ganho ainda. Você acha que você ganha? Eu acho que eu ganho, hein. Você acha? Bom, já tem essa pista aqui feita. Vamos correr, então, a primeira round? Bom, quando você falar já, Uski. Quando você falar já? Quando eu falar já? Aham. Quando eu falar já, tem certeza? Sim. Tá bom, então. Nossa, o que é isso? Eu ganhei, Uski. Nossa, ah, não. Eu buguei na parede, né? Ah, boa. Mas vamos, mais uma? Tá, mas agora eu vou com a minha velocidade máxima. Você não estava com a velocidade máxima? Não. Então demorou, então. Agora, dessa vez, eu falo já. O que você está fazendo? Ah, usando uma coisinha que se acessou. Ô, Uski, você está usando uma skin de menina? Toma, né? A referência do pessoal do Discord vai saber. Ah, entendi, entendi. Beleza, Uski. Agora eu estou pronto. Tá bom, Uski. Essa vez eu falo já. Pode ser? Então vai. Um, dois, três, já. Nossa. Nossa. Eu ganhei, eu ganhei. Você chegou primeiro? Eu cheguei primeiro. É sério? Nossa, vamos ver, vamos ver de novo. É que eu coloquei ali a câmera parada, na câmera eu vi eu, tá ligado? Ah, sim. Eu fiquei nervoso. Então vai, vamos aí, vamos aí. Agora você fala já, então. Tá bom. Um, dois, três, já. Nossa, eu travei. Ah, você chegou primeiro. Você chegou primeiro. É, mas eu estou muito mais errado que você agora. Quanto você chega de velocidade, Uski? Chego a 19. A 19? Então eu teria que treinar mais, mano. Eu chego só a 15. Ou você atualizar alguma coisa diferente. O quê? Ah, você não estava no meu peito, não? Ah, esse daí é um negócio de velocidade, né, meu rei? É. Então, tipo, você só venceu? Vence fazer. Ah, imagino. Então você só venceu por conta desse negócio de velocidade? Com certeza não, né? Ah, você acha que com certeza não? Acho que com certeza não. Será que tem como... Impressa ele aí, impressa ele aí, rapidão. Deixa eu fazer algo. Claro. Deixa eu fazer um teste aqui, meu mano, Uski. Eu quero fazer um teste aqui. Já que você venceu usando isso, eu vou aproveitar e vou fazer algo que possa ser muito bom para nós dois. Mais para mim, né? Aí, pega aqui e pega aqui. Ó, devolvi aqui o seu e eu acabei duplicando um para mim, mano. Ah, não. Ah, você me prestou, né? A ideia é justa? Claro que não. Não acha justa? Deixa eu ver agora de velocidade. Nossa, Uski. Agora eu chego 19 marchas, mano. Nossa. Vamos aí? Vamos aí. Então vai. Um, dois, três, já. Meu Deus, travei. Nossa, Uski. Eu saí do mapa sem querer. Nossa, vamos de novo, vamos de novo. Caraca, eu fiquei muito mais rápido, Uski. Vai, dessa vez você fala já, então. Tá bom. Tá, um, dois, três, já. Nossa, eu travei. Nossa, eu travei, mano. Caraca. Bom, podemos dizer que eu acho que é um empate, né? Tipo, eu venci duas, você venceu duas também? Pode ser, você quer desempatar agora. Mano, eu vou deixar assim para o público, galera. Eu acho que essa armadura aqui não é a mais forte do Flash, não é a mais rápida. Então comentem o Flash mais rápido para eu vencer aquele absurdo ali que no caso é o Uski. O cara mais rápido do nosso servidor de heróis.